A notícia que você vai conferir agora é um exemplo do poder destrutivo do bullying entre adolescentes. Uma briga entre dois alunos de 14 anos terminou com um dos menores furados com uma tesourada na saída da escola. Tudo porque o agressor já não aguentava mais, gente, sofrer provocações dos colegas. Triste. Vamos ver essa história na tela. Por volta de meia-dia e trinta, a PM foi acionada em Sobradinho, Sobradinho 2, num colégio em Sobradinho, onde dois alunos tinham um brigado, a gente chama Vias de Fato, o nome técnico, e aí um com a tesoura acabou machucando o outro no abdômen. Os vigilantes conseguiram deter um dos menores e socorrer o outro. A gente chegou lá, levou a tesoura, o menor que tinha cometido a infração, para descer a um. E aí foi contado várias histórias lá, que ele tinha sido cercado por outros garotos, e em legítima defesa ele tinha feito aquilo, e que ele estava sofrendo ameaças, né? Aí vai ficar a carne da delegacia investigar essa situação. .